Aqui na cidade de Bauru, a polícia investigou. Ah, Colim, matou um gata, que acolá, matou, atirou no uriço. Isso lá é caso pra polícia? Pois é, Rodrigo, não só é como o caso foi investigado, já foi... Já tá quase que totalmente solucionado, viu, Rodrigo? Mas aí já já a gente explica, e você viu que na nossa participação anterior, né, Rodrigo? Falamos do Van Helsing. Evidentemente que acaba virando piada, mas o assunto é sério. Essa pessoa, um morador do condomínio Világio 3, é uma área, um dos metros quadrados mais caros de Bauru, um condomínio luxuoso, repito. Inclusive esse morador, né, vive numa casa bastante suntuosa, só pra você ter uma ideia, Rodrigo, mas tinha esse hábito. E aí a polícia conseguiu chegar até esse homem que acabou matando um gato, ferindo outro, e também ferindo um uriço cacheiro, isso agora, na semana passada. E aí, evidentemente, a polícia se viu com base em denúncias que chegaram, foram até lá, os policiais começaram a investigar, já existia uma informação, uma suspeita, e aí para a polícia, a suspeita acaba virando prova, e foi isso que aconteceu. Tô aqui ao lado do doutor Marcelo Malinverne, Malinverne, acertei, né, doutor? Exatamente. Obrigado por nos atender, viu, querido? Vamos falar num primeiro momento das vítimas, entre aspas, do Van Helsing do Világio 3. São dois gatos e um uriço. Pode ter mais, doutor, ou não? Boa tarde. Exatamente. A princípio seriam dois gatos, né, esse, os gatos teriam, o crime contra os gatos teriam ocorrido já há alguns meses, e agora, mais recentemente, esse ouriço, né? A princípio seria essa a informação. Bom, os dardos utilizados, a zarabatana tá aqui, e já já o senhor vai explicar como é que o senhor chegou até, enfim, a compra dela deixa rastros, mas essa zarabatana, ela dispara, né, com base na pressão do sopro do ser humano, eram dardos de metal, é isso? Exatamente, Colinho. Ela tem uma base, o dardo tem uma base de plástico e a haste dele metálica, né? Então, esse dardo pode alcançar uma distância bem considerável e uma força bem considerável. O senhor chegou a ver a imagem do ouriço cacheiro, né? Uma imagem que dá pena, né? Lamentavelmente, a gente observa aqui e fala, poxa vida, um ser humano teve a capacidade de fazer isso. Não sei se o senhor chegou a ver a imagem, mas se sim, teve essa impressão? Sim, exatamente, Colinho. A gente fica aterrorizado, né, que as pessoas façam esse tipo de coisa. Eu cheguei aí até o zoológico, onde o animal tá internado, e onde lá nós fizemos a apreensão do dardo, então eu tive contato com o animal, ele tá com as patas traseiras paralisadas e o prognóstico não é bom. Poxa vida, deve, o ouriço não deve ser, bom, por tudo que o senhor tá dizendo, pode ser que ele não resista. Pode ser que ele não resista. Poxa vida, bom, vamos falar da compra da zarabatana. Como é que o senhor chegou até ela, doutora? Os rastros que são deixados, né? É, hoje em dia a polícia trabalha muito com investigação tecnológica, né? É claro que a gente não pode dar detalhes de como chegou lá. Compreensível. É, sob pena de disseminar para os criminosos a forma de trabalho da polícia, mas nós chegamos, nós descobrimos que dentro do CEP do Világio 3, um morador havia adquirido esse produto. Então, nós pedimos uma busca e apreensão na residência, a justiça criminal aqui de Bauru concedeu, e hoje nós realizamos essa busca. Só uma questão burocrática, a justiça é a vara ambiental que acabou dando esse suporte, foi sensível à investigação? É a vara criminal de Bauru, a primeira vara criminal de Bauru. Não é especificamente do meio ambiente, embora tenha sido a delegacia ambiental que tenha feito toda a investigação. Isso, essa é uma investigação da delegacia ambiental e nós tivemos o apoio da DEIC de Bauru também. Entendi, bom, ainda falando a respeito dela, né, doutor? Bom, o comprador deixou ali os rastros e aí o senhor foi diretamente naquela casa, uma casa de luxo, né? Acabou chamando a atenção. E aí qual que foi a reação? Parece que o filho desse homem atendeu vocês e aí deu pra constatar, inclusive, a embalagem da zarabatana. Exatamente. O investigado não estava na residência, estava viajando ao trabalho. O filho que nos atendeu, de 19 anos, a princípio disse que não sabia da existência dessa zarabatana, mas as buscas no imóvel, a gente acabou encontrando a caixa desse produto dentro do guarda-roupa do investigado. E tem uma espingardinha, aquela espingardinha de pressão que a gente chamava antigamente. É isso, né? Uma foi apreendida, né, doutor? Isso, a gente apreendeu também essa carabina de pressão, juntamente com a munição dela. Diante desse caso de maus-tratos reiterados a animais, a gente ouve por bem também apreender a arma. Bom, doutor, o que acontece a partir de agora? Ele está identificado, intimado pra comparecer à delegacia e prestar depoimento. Exatamente. Ele vai ser ouvido na delegacia de polícia, vai prestar os esclarecimentos, né? Nós vamos relatar esse inquérito policial e remeter, então, ao Poder Judiciário. Deve responder, então, pelo crime de maus-tratos, que é com base no nosso código ambiental, doutor. É assim que funciona? Exatamente. Ele vai responder pelo crime de maus-tratos a animais, aí diferenciando a pena em relação ao animal silvestre e em relação aos gatos, né? É possível que ele tenha um probleminha, tenha uma dor de cabeça pra pensar, né, doutor? Que esse tipo de coisa não dá pra fazer, ainda mais ali no ambiente de um condomínio de luxo, crianças passando, de repente, e assim, uma coisa amadora pode, de repente, ferir uma pessoa, né, doutor? É inaceitável, né, Colim? A gente espera vê-lo responsabilizado, né, uma vez que a gente chegue à conclusão nesse sentido. Hoje são os gatos e o ouriço, o que pode ser amanhã, né? É, pois é. Doutor Marcelo, o sobrenome dele é complicado, não vamos ver se eu lembro. Doutor Marcelo Malinverne. Malinverne. Delegado jovem ainda, né, Rodrigo? Começando. Tá três meses à frente da Delegacia Ambiental e já pegou um pepino desse e identificou o Van Helsing do Világio 3. E quem é o Van Helsing? É um personagem da literatura irlandesa, é o arquirrival do Conde Drácula. Mas aqui ele era caçador de monstros, viu, Rodrigo? No caso deles do Világio 3, as vítimas deles são gatos e o ouriço cacheiro. Tá identificado, viu, Rodrigo? Tchau. Tchau.